Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Evandro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir para você se inscrever e deixar um like nesse vídeo, compartilhar, comentar, curtir, porque é de suma importância para o crescimento do canal. Novamente eu estou aqui com um caso polêmico aqui, gente, sobre um vídeo que eu estava assistindo do Guto e não pude deixar de reparar, tá? Que, como eu coloquei no título do vídeo, né? Parece que a Lore, e parece que foi um pouco ignorada, sinceramente, gente, eu não vou ser hipócrita, tá? Parece que a Lore foi sim ignorada aqui nesse vídeo, não por todos, é lógico, mas com certeza não vai ser muito fácil para o Guto injetar a Lore aí no seu canal, na sua vida, envolvendo principalmente aí uma grande remessa de inscritos que parece não concordar ainda com a presença da Lore. E eu vou dizer para você por que eu cheguei a essa conclusão, que a Lore, sim, está sendo ainda um pouco ignorada aqui. Eu acredito que é inscrito, porque são diversas pessoas, e eu vou colocar na tela do vídeo aí para você poder estar vendo o que eu estou vendo aqui, tá? E aí você vai poder fazer a sua análise, se realmente está certo ou não. Vou pôr aí na tela do vídeo agora. Bom, vamos lá. Ele fez esse vídeo recente aqui, gente, ó. Ela não me deixa de trabalhar. Eu acredito que ele está, com certeza, se referindo à Maritaca, né? Aqui na nossa região a gente conhece como Maritaca. Bom, aqui está a foto do Guto, a foto da Lore e a foto da Maritaca. Eles aqui estão no sítio. Vou começar a rolar aqui para cima. Vou ler o primeiro comentário, ó. Nada tira da minha cabeça que o galo Breit reencarnou nessa Maritaca. Ele foi atrás do Guto, tal, tal, tal. E nesse comentário dele tem 453 curtidas e 111 respostas. Eu não vou entrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, vamos lá. Quem colocou aquele primeiro comentário foi Matheus Pereira. Segundo comentário... Eu não vou ler todos, tá? Vai ser super rápido esse vídeo aqui. Segundo comentário é de Planeta Descoberta. Quem está feliz com o Guto? Bota um like aqui. Aí, 406 pessoas colocaram um like no comentário do Planeta Descoberta e teve 15 respostas. Vai observando, você vai entender o que eu estou falando. Dina da Silva, alguma coisa assim. Olá, Guto. Uma sugestão. Sou design, tal, blá, blá, blá. Ele teve 187 curtidas e 8 respostas. Vamos lá o outro aqui. Regiano Lopes. Guto, coloca o nome do Oro no macho e da fêmea Gasquita. Tipo assim, tem três curtidas. O outro aqui. Guto, irmão. Esse pinho sol para curar, não sei o que e tal. Teve 56 curtidas, 6 respostas. Mas eu vou continuar subindo aqui e você vai continuar lendo aí. Porque se eu for ficar lendo um por um, vai ser muita coisa. Por quê? Sei lá, eu acredito que tem mais de... Talvez um mais sem comentário. Ou muito mais, eu não contei. Aqui tem também da Canaluce Melo, alguma coisa. Guto, faz uma casinha, tal, tudo se referindo a Maritaca. Guto, pede a ela em casamento. Abraço ao casal. Opa. Aí, ó. Primeiro comentário. Depois de eu já ter rolado toda aquela quantidade. Primeiro comentário. Guto, pede a ela em casamento. Abraço ao casal. Pô, positivo. Tá? Positivo aqui, ó. Mas eu desci, você viu, quantas, quantas comentários eu desci. Primeira pessoa aqui, vou até falar o nome dessa pessoa. É Honorio Alves. Difícil falar esse nome. Mas vamos lá. Ele teve apenas duas curtidas e ninguém comentou nada sobre o comentário dele. Guto pede ela em casamento. Primeira pessoa a comentar sobre a Lore aqui. Mas vamos continuar descendo para ver se tem mais. Olá, Guto. Deus abençoe você e a Lore. Segundo comentário. Legal, hein? Tá melhorando, hein? Vamos lá. Olá, Guto. Vou te dar uma dica. Colocar o anel em identificação nas aves. Olá, Guto. O próximo põe o pinho só, não sei o quê. Teve quatro respostas. Esse é o Beto sem dúvida. Teve três curtidas. A Maritaca, alguma coisa. Aqui tá dizendo, Dona Sueli faz falta no sítio. Ela traz muita alegria. Inclusive, eu vi o vídeo do Guto. Não tô lembrando nem se a mãe dele tá nesse vídeo aí. Os comentários sobre a mãe dele. A Maria José Silva. Tá dizendo que a mãe do Guto faz falta no sítio. Teve 57 curtidas e quatro respostas. Vamos ver essa resposta aqui? Vamos ver. Vou dar uma lenda nessa resposta aqui. Aí, cadê sua mãezinha? Será que ela não ficou com ciúmes da Nora? Eu acho que a Dona Sueli fez uma plástica, não sei o quê. Ó, sim, ela está bem. Tá, 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 tal. Então, por aqui você vê que o pessoal tá comentando. Então, realmente, ela não tá no vídeo, tá? Vamos continuar rolando aqui. Boa noite e tal. Os animais chegaram. Que alegria ver a Dona Sueli. Que alegria ver a Dona Sueli. E se Deus quiser, senhora 100%, em breve, eu gosto de uma... Tá, tô comentando sobre a Sueli aqui. Eu parei de viajar, falta de grana, não sei o quê. Nossa, esse aqui tá mais longe da realidade ainda. Tá falando aqui da viagem dele, não sei o quê. Ó, vai passando com a Gudonha, tô linda, Maritaca. Bom, esse aqui, ó. Guto chama um veterinário pra falar sobre Maritaca. Ele teve 38 curtidas. Você observa o tanto que eu tô rolando aqui, os comentários, tá? Tô reagindo aqui a esses comentários. Mas você tá vendo o tanto de pessoa falando sobre Maritaca, sobre o Guto, sobre a mãe do Guto. E você viu quantas pessoas falou com a Lore? Ô, pô, legal, Lore. Nossa, você tá aí também. Ô, beleza. Você tá vendo como é que a Lore aqui, em tantos comentários, né? Eu li apenas dois. Eu já rolei aqui, provavelmente, sei lá, uns 40, 50 comentários. Apenas duas pessoas comentou sobre a Lore. Você tá vendo a dificuldade que o Guto tá tendo pra... Ele tá tendo pra poder, né? Colocar a Lore aí na sua vida, no seu sítio, tá? No meio da sua família. Você tá vendo? Vamos continuar rolando. Ó, as teias, não sei o quê. E, Guto, cuidado com os olhinhos do peru. Não, esse aqui falou até do peru, né? Nem do Maritaca mais. Olá, Guto, coloca não sei o quê. Ó, mais uma. A Lore é uma moça. A Lore é uma graça. Trabalhadora. É isso. Ó, terceira pessoa. Nossa, melhorou. Três, né? Perto de aproximadamente 50 já. Três falou com a Lore. Ela teve três curtidas e duas respostas. Muito baixa. O nível de curtida. Lá, a Lore, né? Em consideração. A Lore ali no sítio, muito pouca curtida. Porque você vê lá o camarada lá que falou, né? Ou uma coisa que, né? De outras coisas. Teve mais curtida ainda. Ó, fala pro Guto. Boa força. Projetos, meu garoto. Dona Sueli. Tá comentando sobre a mãe dele. Maritaca, Guto, não sei o quê, não sei o quê. Então, gente, é o seguinte. Comentar sobre Maritaca. Não tá errado, não. Porque, inclusive, o título do vídeo aqui é sobre a Maritaca. Ela não deixa de trabalhar, tá certo? Mas eu acho que... Ô, Maritaca, não tá deixando de trabalhar. Ô, beleza, tal. Ô, Lore, tudo bem? Ô, Guto, sucesso, tal. Você entendeu? Eu, aqui no meu ponto de vista, ela está, sim, sendo bem ignorada por diversas pessoas. Talvez, às vezes, sem até perceber, né? As pessoas, lógico, vão fazer isso pra modagem, tá? Gente, não tô querendo desfazer do comentário de ninguém. Só tô reagindo aos comentários e fazendo a minha própria análise, ok? Pode deixar o seu comentário no vídeo sobre esse vídeo aí. O que você achou também de a Lore ser zero praticamente citada aqui. Eu só li três comentários que referem-se a Lore. Ó, o Zete é muito amigo do Guto. Tal, vamos ver um dia nós cuidando, não sei o quê. Minicarve, não sei o quê. Tá tudo lindo aí. Falando da Sueli novamente. Guto, coloque galinheiro, não sei o quê. Guto, faz uma horta, um sítio. Guto, a sua energia, não sei o quê mais. Temos um cachorrinho, não sei o quê. Guto, parabéns pela Lore. Quatro, melhorou. Guto, parabéns pela Lore. Ela é muito miga e trabalhadora. E Mari, a coisa mais... Não tô entendendo pra escuta aqui. Quatro comentários. Quatro comentários. Se eu continuar rolando aqui, tá? Com certeza, eu já dei uma olhada na maioria dos comentários. Inclusive, quando eu olhei e resolvi fazer o vídeo, tinha muito menos, tinha muito menos comentários sobre ela. Tinha muito menos, tá? Muito menos. Ainda entrou mais. A senhora me engano só tinha dois. Entrou mais dois até agora, tá? Mas a Lore aqui, com certeza, ela está... Não está sendo observada, tá? Mesmo que o Guto colocou a foto dela aqui na thumbnail, tá? Que é a foto do lado dele, tá? A foto aqui do lado dele, tá? E você observa que, mesmo com a foto dela ali, não está tendo, sei lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um olá, tudo bem, Lore e tal. Você observa nisso aí que isso é uma... O ser humano tem uma forma de rejeitar e de ignorar as pessoas. Então, o que eles fazem? Não falam nada. Eles não xingam. A pessoa ignora. Só faz de conta que não está te vendo. Quando você não está ali. Estou vendo ali Maritaco, estou vendo Guto, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo esse pato, estou vendo aquilo lá, não estou vendo a Lore, hein? Essa é a verdade. Muitas pessoas são fracas. E elas não vão concordar comigo. Vai ficar triste com o que eu estou falando aqui. Vai dizer que o que eu estou falando não serve para nada, como outros já falaram. Mas, na verdade, o Guto é um cara muito firmeza, muita gente boa e está formando e quer formar a família dele também, como todo mundo tem família. Você não tem família? Eu tenho família. Estou muito feliz com a minha família. Eu tenho família. Mas tem pessoa que parece que não tem família ou que não gosta de ter família ou que não quer que outros tenham família. Sei lá. Tem gente que é terrível. Mas, vamos lá. Ele está tentando inserir ela na vida dele. Ele está tentando inserir ela no sítio. Mas nem tudo que ele vai poder falar publicamente no seu canal. Então, tem muita coisa que eu estou falando aqui que, com certeza, se ele assistiu o meu vídeo ou se ele descobriu o meu vídeo, ele vai entender que eu estou certo. Certo? Eu estou certo. porque as pessoas têm que ficar felizes com a felicidade dele. Se ele está feliz, você tem que estar feliz. É o certo. Mas, para ele falar isso abertamente em público, as pessoas vão se revoltar contra ele. Então, o que acontece? Eu falo. muitas outras pessoas também falam em outros comentários. Muitas pessoas também concordam com o que eu falo e tem gente que não vai concordar com o que eu falo. Mas, o Guto está certo. Ele precisa se inserir a Lauren aí no sítio, inserir a Lauren na vida dele, entre a família dele, com a mãe dele, com todo mundo que faz parte. Ele tem a vida dele e ele precisa prosseguir com a vida dele. Precisa prosseguir com o sítio, precisa prosseguir prosseguir com o canal dele, precisa conseguir com uma companheira, ele precisa ter filhos, formar família. É isso. É a vontade de Deus. Certo? É a vontade de Deus. Então, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aí seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de curtir, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau para todos vocês.